Fala mal de mim, me ama, me quer e depois reclama Fofocando pras amigas que perdeu pra mim na cama Brilha o olho da piranha, pra quem foi da esperança Quer se mover com bandido, vou roubar você na cama Copo de whisky, copo de vodka, copo de branco Se jogar nada quebrada, vai relembrar do tempo dela de infância Faço convite, quer ver um vídeo, já tô na Disney Não importa a nossa variedade, é visita muito em Barcelona De lembrar do beco, de olhar meu carro, montar no passado Vem que desespero, que furacão negro, já fui despejado Hoje meu enterro, com vários dinheiros, de criar meus gatos E ela acha divertido, ficar um dia comigo Como que não se diverte numa vida desse estilo Um verdadeiro perigo, falso ou pervertido 20 anos de sucesso, no naval teve um menino Minha rotina não combina com açúcar Minha caíra também não tem nada a ver com açúcar Se eu de um jeito amanhã com outra postura Só a noite comigo, vou drogar essa maluca E ela não usa droga não Mas bebeu todo meu bar Whisky, gui, leibou no copão E ela tá ficando louca pra me dar Não se envolve Sabe da minha vida mesmo, assim tá do meu lado Eu sou um revolver Tiro sua paciência toda e você fica no sapato Não se envolve Sabe da minha vida mesmo, assim tá do meu lado Sou um revolver Tiro sua paciência toda e você fica no sapato Antes de jogar o Missy de fugir da quarentena Antes de pular catraca procura ver qual problema Fugir da quarentena Diz de pular com a traga, procura ver qual o problema Diz de pular com a traga